Promessa de trânsito desafogado na região metropolitana. Há poucos dias da inauguração, acessos principais da rodovia do parque estão prontos, mas ainda falta conclusão dos acessos secundários. Na reta final do ano legislativo, deputados gaúchos aceleram votação de projetos na Assembleia. Estudo da FECO Agro prevê queda na rentabilidade dos produtores gaúchos na safra de verão. Pesquisadora gaúcha redescobre obra do escritor Érico Veríssimo. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A BR-448 vai ser inaugurada nesta sexta-feira com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A equipe da TVE foi até a rodovia do parque para conferir como está o andamento para a finalização dos últimos detalhes da obra. A empresa pública de transporte e circulação solicitou a colocação de telas na descida do viaduto da rodovia do parque pelo bairro Maitá, lombada eletrônica no sentido BR-448 até o local e placas de sinalização. Da linha geral da obra, a entrada na RS-118, lá no entroncamento com a 116, até a chegada na arena, a obra vai estar 100% pronta. Vai estar com a pista ou asfalto pronto, sinalizada, placas, defensas, totalmente segura para o usuário poder circular a 100 km por hora, que é a velocidade da via. Mesmo com a inauguração, acessos secundários à rodovia do parque em esteio e canoas não vão estar liberados, diferente dos acessos principais. O acesso na RS-118, o acesso na BR-386 e o acesso aqui na BR-290 vão estar plenamente atendidos ao usuário, prontos. A presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar a rodovia do parque na próxima sexta-feira e os engenheiros apostam nela para desafogar o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. O DENIT desenvolve 22 programas ambientais na BR-448, que tem cerca de 22 km. A gente teve o transplante de mais de 400 árvores, que são protegidas por lei, construção das passagens de fauna para evitar o atropelamento dos animais, ações de educação ambiental envolveram mais de 40 mil pessoas nesse período, ou seja, uma série de ações justamente para que a obra não agrida o meio ambiente. Então é uma obra que tem todo um cuidado com o meio ambiente. Um levantamento da Federação das Cooperativas do Estado prevê queda na rentabilidade das principais culturas de verão na safra 2013-2014. Conforme a FECOAgro, os custos de produção devem crescer 9,5% para a soja e quase 6% para o milho. A estimativa de colheita total é de 30 milhões de toneladas de grãos, mas o lucro dos agricultores depende de fatores bem conhecidos. O maior impacto foi no valor de sementes, agroquímicos, mão de obra e serviços. A elevação no custo está baseada nos preços médios e demais fatores de produção no mês de outubro deste ano. Em commodities, a gente sabe que ela pode oscilar para mais ou para menos. Os fatores que vão influenciar é o tamanho da oferta da safra brasileira, da safra americana, da safra sul-americana, enfim, que pode ter uma oferta maior e a lei da oferta e procura. Quando tem uma oferta maior, o que acontece com os preços? A tendência é cair. O destaque positivo para o setor de agronegócios é o crescimento da pecuária, com expressiva produção e valorização de preços. A alvinocultura, tradicional setor da economia gaúcha, tem demonstrado uma franca recuperação. É uma atividade muito importante, principalmente para a metade do sul, quando se fala da pecuária na pequena propriedade. Eu acho que a alvinocultura retoma essa proeminência, digamos, desse tipo de propriedade, e também na grande propriedade, e o preço no mercado internacional da lã, que também está sendo atrativo, sendo compensador nesse momento. A revisão dos dados sobre o Produto Interno Bruto do Estado, em 2011, revela que 360 municípios gaúchos registraram crescimento superior ao Estado no período. Os números foram divulgados pela Fundação de Economia e Estatística. Os municípios de Coqueiro Baixo, Boa Vista do Sul, Nova Brécia, Santa Cecília do Sul e Faxinal do Soturno foram os cinco que tiveram maior crescimento do PIB no Rio Grande do Sul em 2011. De acordo com a FE, o ranking das maiores economias do Estado é liderado por Porto Alegre, seguida de Caxias do Sul, Canoas, Rio Grande e Gravataí. Já as maiores rendas per capita entre os municípios gaúchos continuam com Triunfo, seguido de Pinhal da Serra, Muitos Capões, Aratiba e Canoas. A Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens do secretário da Agricultura do Estado e ex-prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, e também do atual prefeito da cidade, Luiz Eduardo dos Santos. Junto com outras seis pessoas, eles são alvo de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público após denúncia de irregularidades em convênios no município com a Santa Casa de Caridade e com a URCAMP. De acordo com o MP, foram apurados problemas na terceirização da mão de obra especializada, o que gerou fraude fiscal e trabalhista. A decisão é liminar e o mérito da ação ainda será analisado pela Justiça. Em nota, o prefeito de Bagé afirma que todas as adequações solicitadas pelo Ministério Público e pelo Ministério Público do Trabalho foram obedecidas, desde a extinção dos convênios até a realização de concurso público para o provimento de vagas. Já o secretário da Agricultura informou que vai entrar com recurso para provar que não cometeu nenhum ato de má-fé. Ele disse ainda que estava amparado pela legislação e agiu com o objetivo de melhorar a condição do atendimento de saúde em Bagé. Até o fim do mês, devem estar concluídos os dois inquéritos sobre possíveis fraudes nos alvarás de funcionamento da Boate Quisa em Santa Maria. Estão sendo investigados os alvarás de poluição ambiental e de estudo de impacto da vizinhança. Os inquéritos estão em fase de conclusão. Agora são feitas as análises documentais. Foi identificada uma fraude no estudo de impacto de vizinhança. É a partir dele que é expedida a licença para o funcionamento da Boate. Os vizinhos que assinaram o estudo de impacto de vizinhança, na verdade, alguns deles não moravam no entorno do local conforme previsto na legislação. Então, nessa linha de raciocínio, as licenças pedidas a partir daí estariam viciadas. A conclusão preliminar questiona a autorização de funcionamento da Boate Quis. A investigação também apura a aceitação desses documentos por parte da Prefeitura. Nós já temos algumas pessoas identificadas com possibilidade de indiciamento. Estamos verificando a questão do trâmite dentro da Prefeitura Municipal para verificar se foi apenas alguma negligência ou se houve realmente algum crime, alguma improbidade por parte do município. Com as nossas conclusões a partir dos fatos e toda a prova coligida e encaminhar isso ao Ministério Público para que, sim, a partir das suas conclusões, tome a providência que entender de direito. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Expansão por meio do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. A ação visa desarticular um grupo criminoso que atuava no Rio Grande do Sul comercializando drogas, carros e armas. A quadrilha estava envolvida também com assaltos a bancos e carros fortes. Foram cumpridas mais de 100 ordens judiciais em 16 municípios gaúchos. Durante 25 meses de investigação, 54 pessoas foram presas. Os metroviários da capital realizam a Assembleia amanhã para definir se aceitam a proposta da Transurbi para, por fim, a greve da categoria. Um acordo foi firmado hoje em reunião conciliatória no Tribunal Regional do Trabalho. A empresa propôs a antecipação de 2% no reajuste do salário para quem ganha até R$ 2.500 e de 1% para quem recebe até R$ 4.000. O Sindicato dos Metroviários informou que os trens vão continuar operando apenas em horário de pico até esta quarta-feira. Assista depois do intervalo. Há três dias do recesso parlamentar, deputados aceleram votações na Assembleia Gaúcha. Assista depois do recesso parlamentar, deputados aceleram votações na Assembleia Gaúcha, deputados aceleram votações na Assembleia Gaúcha.